Mas o Ministério Público Federal quer impedir que o Ministério Público Federal seria numa área de mata nativa, a Floresta do Camboatá. Os repórteres Ari Peixoto e Toninho Marins foram até lá. A ação movida pelo Ministério Público Federal na sexta-feira passada pretendia suspender a licitação do novo autódromo do Rio, que pode ser construído na Floresta do Camboatá, zona oeste da cidade. Teria 4,5 km de extensão e arquibancadas para até 135 mil pessoas. Segundo o procurador Renato Machado, não poderia haver concorrência sem a apresentação de um estudo de impacto ambiental. Mas a Justiça não respondeu a tempo. A licitação aconteceu e, segundo a Prefeitura, a única empresa que demonstrou interesse, a Rio Motorsports, vai ser avaliada antes da aprovação. Para o procurador, isso não acaba com o processo contra a construção do autódromo. Se o juiz entender que perdeu o objeto, porque a gente tinha pedido que suspendesse essa licitação que ocorreu hoje, a gente pode aditar os pedidos ou a gente pode propor uma nova ação. A Floresta do Camboatá pertence à União e é administrada pelo Exército. Segundo o relatório feito pelo Instituto Jardim Botânico em 2012, aqui estão plantas e árvores, como o jacarandá da Bahia, ameaçadas de extinção. O relatório diz ainda que manter a área verde teria impacto positivo na vida de quem mora na região e preservaria aves, répteis e pequenos mamíferos que habitam este tipo de mata. A Floresta do Camboatá é o único ponto remanescente de grande porte de Mata Atlântica em área plana aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tem uma área de aproximadamente 200 hectares, o que equivale a 200 campos de futebol, dos quais 114 são assim, cobertos de mata nativa e regenerada. Em alguns pontos encontramos lixo, como restos de madeira e um sofá. O grupo de ambientalistas que vem lutando contra o autódromo do Camboatá propõe que ele seja construído em Jericinó, região vizinha à floresta. Para eles, não faz sentido destruir uma área verde que é única na cidade. Cerca de 100 mil árvores serão suprimidas. Toda a vizinhança em torno vai sentir os impactos, principalmente na questão da temperatura no verão. Por que isso? Por que não se faz onde não tem árvore? Nós não somos contra o autódromo. Nós somos contra o autódromo aqui. A prefeitura informou que não vai se manifestar sobre a falta de estudo de impacto ambiental porque ainda não foi notificada. Mas disse que depois da aprovação da empresa responsável pelas obras, o município vai pedir as autorizações necessárias, inclusive a licença ambiental. Obrigado. 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 Obrigado.